Calou, calou! Calou, calou! Johan, queria que você comentasse a sua atuação no jogo de sábado e sobre essa vitória importante que o Atlético conquistou. Ah, feliz com a minha atuação, feliz com o meu jogo, acho que foi um jogo que eu consegui fazer um jogo equilibrado e fui coroado com o gol. Estou mais feliz pela vitória, mais feliz pelos três pontos importantes que a gente conquistou, acho que eram três pontos que a gente necessitava, terminar o ano com chave de ouro, com uma vitória importante, então, muito feliz com essa vitória. Johan, queria que você falasse sobre o gol, lógico, não tem como deixar de falar, porque além de muito bonito, foi muito importante o gol, e na hora, a sensação que a gente tem é que você falou, vou colocá-la ali e foi lá onde ela entrou mesmo, foi mais ou menos isso? Então, foi um gol muito bonito mesmo, vendo o replay depois, a gente brincou que fica mais bonito ainda, né? Na hora, foi uma decisão muito rápida, surgiu o espaço, a marcação abriu o espaço e eu consegui finalizar ela muito bem, num canto e uma bola difícil para o goleiro, acho que eu fui feliz na felização, e com certeza Deus me abençoou muito naquele momento de fazer esse gol, um jogo difícil, que estava muito truncado e a gente conseguiu, com aquele gol, buscar a vitória. Agora, é aquele golaço, né Johan, que se tem público no Mineirão, estádio lotado, ia sair correndo para a galera, ia pular para a placa de publicidade, ia para a massa, né? Eu acho que a minha comemoração na hora, foi uma comemoração que eu, como se eu quase não acreditasse que eu tinha acertado aquele chute tão bonito, mas é verdade, se tivesse a torcida ali, seria um gol para você sair correndo e ir para os braços da torcida, comemorar com a torcida. Como foi atuar com o meio campo mais ofensivo? Em um determinado momento da partida, você chegou a jogar até um pouco mais recuado ali. É, então, o Sampaoli sabia da proposta de jogo do Curitiba, que eles viriam para se defender e sair no contra-ataque, então ele optou por botar um meio de campo mais ofensivo, uma hora do jogo, joguei até como cinco ali, mas é a opção do Sampaoli, né? A gente tem que tentar se adaptar para fazer um bom jogo e tentar, da melhor maneira, buscar a vitória e, graças a Deus, a gente conseguiu fazer isso e que é o mais importante. E com o Sampaoli não dá para ninguém acomodar, né? Até porque ele gira muito a equipe, tem que estar sempre pronto para entrar? Com certeza, ele gira muito, ele muda bastante, ele muda às vezes dependendo do adversário que vai jogar, então isso é bom, deixa todo mundo preparado para, quando a oportunidade aparecer, entrar dentro de campo, corresponder e ajudar o grupo. O Galo só volta a jogar dia 11 contra o Red Bull Bragantino, é um bom período de treinamento para encarar essa reta final do brasileiro, que vai ser muito forte, não é isso? Com certeza, é um bom período para a gente treinar, ver onde a gente está pecando, ver nossos erros e buscar essa evolução. Como eu falei, foi uma vitória importante que nos dá confiança, agora é trabalhar para buscar evoluir, buscar ter mais essa consistência que a gente vinha tendo para brigar lá em cima na tabela, brigar pelos três pontos do próximo jogo e, consequentemente, em busca desse título. Faltando 11 rodadas, né, Johan? O campeonato ainda está em aberto. Como é que você vê essa disputa pelo título? É, como você falou, um campeonato que ainda está em aberto e a gente tem que buscar, jogo a jogo, pontuar o máximo, para estar lá em cima na tabela e estar chegando mais perto do título. A gente sabe que é um campeonato muito difícil, muito disputado, então a gente tem que focar no próximo jogo, focar nos três pontos do próximo jogo para, consequentemente, ir galgando os pontos para chegar e buscar esse título. O Atlético contratou muito durante o período de pandemia, remontou a equipe, peças novas chegaram e deu liga. A tendência para o ano que vem é um time mais forte ainda? Com certeza, eu acho que o entrosamento vai chegando, os jogadores vão se conhecendo melhor e, consequentemente, isso vai fazendo o time evoluir e, com certeza, para o ano que vem, a tendência é o time crescer, o time evoluir com o trabalho que vem sendo feito e conquistar bons resultados.